E aí pessoal, Femesa, M2 Game na área. Pessoal, antes de começar o vídeo, gostaria de mostrar pra vocês aqui a página que foi criada por mim e pelo Caveirinha. É uma página voltada aí pro Call of Duty Mobile, sempre para manter vocês informados referente aí ao jogo Call of Duty Mobile que está para ser lançado lá na China no próximo mês, em abril, e em junho está previsto a versão global. Então essa página aqui é pra estar deixando vocês informados sobre novidades, sobre notícias, tudo referente ao Call of Duty Mobile, beleza? Tentando sempre trazer em primeira mão, porque a gente trabalha assim, com novidades e trazendo tudo em primeira mão, Femesa? Então pessoal, vou deixar na descrição o link da página do Facebook, dá aquela força lá, dá aquela curtida e segue também, Femesa? Então, tamo junto, muito obrigado mais uma vez, forte abraço, valeu, falou e é nóis! 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí